E aí galera, isso tá aqui ó, vamos lá Vamos lá, pera aí Que arrozura aí, cara, vamos lá Tá aí ó, quinta encontro dos que se cana verde organizado do meu amigo, o Andy Lombard Minas Gerais, vamos mostrar o que a gente tá rolando aí na festa aí galera, ó Pra gente mostrar a mostra, vamos montar as bandas ali primeiro, a galera A banda parou, foi só começar, a banda parou Mas tem muita gente bonita aí, ó Já fiz minha inscrição aqui É o Mauro e eu fazendo rolo aí Dá um duro que a Bacito, que a Bacito sai pra ele, cê rolo, cadê a banda? Vamos tocar aí galera Ó, enquanto tá bom Muita gente Ampa, lá vai, agora vai Vai aí moçada Ih, matada nada Epa, agora vai Agora vai Muita gente Vamos lá Aí ó Vamos andar? Vamos mostrar as motos aí galera Ó Que a descrição Só uma guia sem ela Descrição Vamos mostrar as motos aí Muita motos aí Encontro bom Vamos mostrar lá Tem uma copaca Tirando em gravar Tem um treciclo ali E a galera Ta chegando Vamos gravar enquanto não escurece Vem gente Ficaram Ta ai ó Muito bom o evento Gostei pra caramba Pessoal Fala aqui no Encontro Lugar Pequeno Eu sou um dos melhores Muita motos aí Muita motos Olha que linda essa chela Aí ó Raia blu da roda Cmx Muita motos Transal Transal é o Cleiton Tem quase certeza é o Cleiton Essa eu acho que é do Cleiton Que linda Então vamos lá Muita motos As menininhas pilotando a motinha Muita motos Muito bom o evento Eventos nas cidades pequenas São os melhores Olha quantas motos tem aí Cara Muito bom o evento A banda dentro do loja tocando ali Mais tarde tem umas bandas legais aí Ó Motos aí Tem demais Uns encontros em cidades pequenas São aí Trincigo do meu amigo lá de Verdões aí ó Trincigo Trincigo mais caveirado que eu conheço aí ó Olha aí A marcha desse aqui é de É de cabelo ó Vamos continuar mostrando aí Maravilha aí olha aí São sonhos de qualquer um cara Que linda Que perfeição da Harley né cara Mas é essa galera chegando Bastante motos Um evento bem animado Bem gostoso Muita gente aí Os amigos estão tudo aí É É E a galera tá chegando aí ó São ok Umas Quatro horas Mais ou menos Quatro e meia Boa liga mais ou menos isso ó A gente vai rodar aqui um pouquinho Aqui acho que as motos já Estão no fim Finalmente Meu amigo Fábio queimando uma carne ali ó No trailer ali Tá cheirando cara Tá cheirando Vamos lá Henrique Vamos descer Legal Cheirando isso aqui Eu vou subir pela grama aqui mesmo Eu quero pegar aqui a igreja aqui Pegar uma visão legal aqui ó Do evento aqui em si Tá aí ó Cana Verde 2019 Quinta encontro de motociclistas organizado pelos canas solitários Meu amigo Ângelo Márcio Obrigado Tá aí a igreja ó Eipa Eu tenho que pegar mais de longe pra pegar ela inteira Chega lá na frente a gente pega Muita gente pessoal da cidade aí ó Tá tudo aí ó Também que não é motociclistas Estou prestigiando o evento ó Bem gostoso o evento Bem animado Com uma banda legal Com uma banda legal E é isso aí Isso aí é o canal Serginho SEL galera O canal Serginho SEL A gente tá sempre mostrando os encontros de motociclistas aí ó A gente vai, a gente participa Tá bom cara? Quanto tá gostoso E o cheiro de churrasco aqui tá uma delícia Tem que parar de filmar aqui pra serrar um Serrar um churrasco aí né Que a galera não Olha no seu mar Tinha aí ó Muito bom o evento galera Barraca de Manteiga É isso aí Tamo aqui ó Tem um Banda tocando Tudo cheio O evento bem gostoso Que calor Banda dentro do norte Tocando aí ó Ó Banda muito bom hein Meu amigo Ramona Sai da tela aí meu amigo Ramona É isso aí galera ó Os eventos E quais? Os eventos da cidade pequena são os melhores Lugazinho pequeno olha que os eventos gostoso cara Olha aí a animação da galera Bom demais o evento Aí, né A mesa tá bom Tá bom? Tá, né Aí galera, vamos encerrar aqui Esse é o canal certinho SEL, se inscreva aí no canal A gente tá sempre gostando Você já é inscrito A gente agradece a sua inscrição Mais um evento Que a gente mostra pra vocês Cada vez em dia 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 Vamos fazer uma coisa lá Vamos fazer uma coisa lá Vamos fazer uma coisa lá Vamos lá e encerrar Vamos encerrar o dia em dia Galera Cuida aí Vamos lá Eu queria encerrar Porque eu falei que ia mostrar a igreja de frente E não mostrei, né Acho que a gente vai ter a visão legal dela Vamos sair aqui, ó Já mostramos várias oportunidades Essa igreja de cara verde O sol tá atrapalhando Mas eu quero encerrar aqui em frente a ela Muito bom o evento Gostoso, toda a vida Tá aí agora É bem que ativar Uma visão legal aí Mais uma vez Canal Serginho SL Não deixe de se inscrever Você de moda esclista Se inscreva aí, cara A gente tá sem emoção dos eventos aí E aí Então, então Futeava a galera aí Valeu aí, foi Valeu Acabou a busca lá Valeu, galera Valeu 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 Valeu